A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 21 versículo 33 a 43 e 45 a 46 Naquele tempo dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo disse-lhes Escutai esta outra parábola, certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro Quando chegou o tempo da colheita o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros Mas eles os trataram da mesma forma Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando ao meu filho eles vão respeitar Os vinhateiros, porém, ao verem o filho disseram entre si Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos E arrendará a vinha a outros vinhateiros Que lhe entregarão os frutos no tempo certo Então Jesus lhes disse Vós nunca leste nas escrituras A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se a pedra angular Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos Por isso eu vos digo O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos Os sumos sacerdotes e fariseus Ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam Que estava falando deles Procuraram prendê-lo Mas ficaram com medo das multidões Pois elas consideravam Jesus um profeta Caríssimo irmão, caríssima irmã Escolher o seguimento de Jesus Traz consigo consequências muito exigentes Por que? Sendo discípulos dele Nós também enfrentaremos resistências Julgamentos Condenação Incompreensão Os sumos sacerdotes e os escribas Queriam apertar Jesus E nosso Senhor lhes conta uma parábola Que na realidade resume toda a história da salvação E o filho mandado pelo dono da vinha é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo Que foi por eles morto E no entanto este Senhor ressuscitou E aquela pedra rejeitada pelos construtores Tornou-se a pedra angular A nossa fé passa necessariamente pela experiência da dor Da cruz Da compreensão Do julgamento Para chegar à luz da ressurreição Não é possível imaginar Que nós vamos saltar essa etapa da cruz A etapa do sofrimento Da rejeição Cada um de nós Deve estar bem preparado E é bom aproveitar essa sexta-feira de quaresma Para uma boa avaliação de nossa existência Perguntando-nos também Como nós enfrentamos As eventuais E certas Dificuldades que encontraremos pela vida fora É a palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna